O câncer de pele é o tipo de tumor mais incidente na população. Cerca de 25% dos cânceres do corpo humano são de pele. O câncer de pele é definido pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Qualquer célula que compõe a pele pode originar um câncer. Logo, existem diversos tipos de câncer. O dermatologista está na linha de frente na prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento do problema. E nós fomos até o consultório da doutora Ludmila Figueiredo para saber mais sobre essa doença. O câncer de pele, Leno, ele pode se apresentar de diversas formas. Ele pode ser desde um sinalzinho, um sinalzinho às vezes vermelho, às vezes escuro, castanho, até mesmo preto. Ele pode se apresentar como uma feridinha que não cicatrizes. Então isso é muito comum no consultório. O paciente vem e fala, doutora, eu tenho essa espinha há 5 anos e não cicatriza nunca. Isso pode ser um câncer de pele. Então, se você tem, na idade adulta principalmente, uma lesão nova, uma lesão escura, uma ferida que não cicatriza, o ideal é que você consulte o profissional habilitado, que é o dermatologista, para examinar a sua lesão. O público mais vulnerável é o público que tem pele mais clara, cabelos mais claros, olhos claros, pacientes que se expõem muito ao sol, pacientes tabagistas. Esses fatores ambientais, eles aumentam a chance de um paciente ter câncer de pele. O câncer de pele é altíssima. O câncer de pele, ele é curável na maioria dos casos. Quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as nossas chances de cura. Mas existem tipos de câncer de pele. Existe o tipo de câncer de pele chamado melanoma, que é bem mais grave, requer um tratamento bem mais rigoroso, não apenas com cirurgia, mas também com quimioterapia, radioterapia, às vezes. E tem o câncer de pele não melanoma, que felizmente é o mais comum e a chance de cura é praticamente 100%. O câncer de pele tem um componente genético, principalmente o tipo de câncer melanoma. O câncer não melanoma também tem um componente genético, mas está muito mais associado aos fatores ambientais, como exposição solar, tabagismo. A principal forma de prevenção do câncer de pele é a proteção em relação à radiação ultravioleta, ou seja, a proteção em relação ao sol. Essa proteção pode ser desde física, com a nossa vestimenta, como ela pode ser feita com protetores solares. Por isso que no Brasil a gente indica o uso diário de protetor solar, com o fator geralmente de 30 para cima e uma aplicação a cada 3 horas. O ideal é que a gente pegue o solzinho da manhã até 10 horas e depois mais para o fim da tarde, a partir das 4.